Olá, meus caros amigos. Hoje, trago novamente mais... Oh, é meu! Peguei! In your face, toma! Nossa senhora! E aí, Laurinha, como é que você tá? Me mandou lá pra outra galáxia. Eu tô bem, eu tô muito que bem. E como é que tá a vida? Como é que tá o passão aí? Ah, cara, tá bem melhor porque eu não levo dano, né? Mas eu ainda dou pouco dano, essa é a questão. Mas você tá upando o quê? Eu tô upando os pontos, você diz? É. A fruta. Não, mas o certo não era você upar o estilo de luta mesclado? Ah, tá. Não, eu tô mesclando, só que eu foquei um pouquinho mais na fruta. Ah, entendi. Sai da fumaça, mãe, senão você vai morrer ou aceita meu aliado. Vou aceitar. É que agora eu sou muito forte, entendeu? Ah, é? Você tá nesse nível aí? É, tu leva o 62. Ui, debochado. Ih, matei esse aqui, achei que não ia dar dano. Eu consegui matar até o Bob. Ah, matou até o Bobístico. Até o... Até o... Nossa, agora eu esqueci o nome dele. Ah, o Bug. Lembrei, lembrei. Não posso esquecer. Bom... Não é Bob? Não, é o nome dele do... Aqui no jogo é Bob, mas é Bug. Ah, tá, tá, tá. Entendi, entendi, entendi. Mas, ó, o negócio é o seguinte, Laurinha, eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer pra você. Diga, meu bem, diga. Que level você tá? Eu 53. Tá, e quanto de dinheiro você tá? 84 mil. Só? Só. É pouco? Olha, pro nosso objetivo de hoje é. Você acha que eu posso farmar mais aqui? Tá, é... Termina essa missão aí, vamos ver, vamos ver, ó. Olha lá. Mas tu não deixa eu pegar os baús? Não, eu só... Deu uma pegada naquele ali, só. Os dourados tá ali. Hum. Você viu, né, galera? Deixa eu te ajudar. Cadê o dourado? Aí, ó. Tá lá no bug. Quanto que você tá aí agora? 88 mil. Nossa senhora. Não, esse aqui eu peguei. Tem o que tá em cima da ponte ali. Tá. Vai lá pegar que eu vou ficar moendo os pirata aqui pra você. Eu já tô pronto pra ir pra outra ilha, se eu não me engano. 89 mil. Nossa senhora, eu tô muito forte. Eu matei dois sem querer. Tudo bem, acontece nas melhores famílias. É que eu tô muito musculoso. É, ando treinando na academia? É, pode derrotar aí, ó. Pô, você deixou um pra trás, Zé. Mas, ó, Laurite, o negócio é o seguinte. Hum? Vou te tacar ali do papo. Diga. Pegou 100 mil? Ainda 90. Nossa, mas... Você não completou a missão? Ainda não, mas é que depois do 89 vem 90, né? Não vem 100 mil. Por que você não pegou outra missão? Eu peguei missão, mas não completei ainda. Não, a outra dos Brutamonte. Ah, porque eu achei que não dava ainda. Não, dá sim. Aí, ó. Agora é só dançar pra eles. Ih, ficou um aí. Sortido. Tá. Ó, pega a missão do Brutamonte aqui. Acho que dá mais dinheiro. Quanto que dá? Beleza. A dos piratas dá 3 mil, do Brutamonte dá 3 e 500. É, não é muita diferença. Aí é um spawn point, viu, senhorita? Eu sempre confundo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou juntar esses três aqui, ó. Você junta os três de lá. Tá. Aí eu vou deixar eles aqui e faz assim pra você derrotar. Ó, eles já não me dão mais dano, hein? É, eu tô falando. Você tá mudada. É. E eles vêm com esse negócio aí de spin pra cima da gente. Percebeu? Ah, e sabe o que que é o pior? É que continua sendo uma espada, né? Tipo assim, é um porrinho. É, o pior. Ei, Laia. Peraí, vou tentar levar eles aí pra tu. Vamos ver se eles vêm. Ih, pararam aqui. Vem cá, vem cá aqui, ó. Tá, prontinho. Ai. Posso dançar? Pode. Pronto. Falta dois. E o cem mil? E o cem mil? Tô com oitenta e quatro. Ah, mas você não tava com oitenta e três? Então. Não completou a missão ainda, Clóvis. Ah, não tô gostando disso, não. Você tá apressado. Que isso? Oitenta e o... É, noventa e oito. Ah, tá. Você falou oitenta e três? Não, noventa e três eu falei. Ó, vamos derrotar o Bug. Aí agora fecha os money. Vamos lá. Pega a missão do Bug aqui. Aí, ó. O Bug não é tão difícil. Não, ele dá oito mil de money. Então eu derrotei ele uma vez já. Quando você tá derrotando o Boss e daí você morre, isso interfere? Não, ele só pode recuperar a vida, né? Tipo que nem a gente faleceu. Ele não te dá dano? Dá pra caramba. Cair a espada não, né? Cortando. Dá, aham. Tem que ficar fugindo dele. Quando ele for dar o golpe da espada, tem que correr. Aí, ó. Toma. Ai, ai. Dezessete de vida. Ah, e aí? Pegou? Aê! Cento e seis. É, o mundão girou, Lauritia. Mas o que eu quero é o seguinte. Ahn. Cansou de... Cansou de sofrimento. Cansou de sofrimento? Acabou o sofrimento. A era do medo chegou ao fim. Ahn. Venga comigo. Venga comigo. Eu acho que tem baú de Dima aqui. Não tem, não? Não. Não, ainda não voltou ainda. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu não sei se você sabe, ou você aí, pequeno gafanhoto que mora do outro lado, mas nessa ilha possui um grande segredo. Vem cá, mulher! Não tava te vendo. Aqui possui um grande segredo. Atrás dessa porta está o maior galanteador de One Piece. Ele, o amante das mulheres, Sanji, o cozinheiro... O brabo! Ele vende pra gente... Ah, mentira que é 150 mil. Ai, cara... Ops, detalhes técnicos, detalhes técnicos. É, detalhes técnicos, né, Jonzinho? Corte rápido, Laurinha. Voltamos. E amor... Corte rápido, Tramontina. É, é que eu não queria divulgar a Tramontina, assim. Eles não me pagaram milhões, sabe? Ah, entendi. Desculpa. Sim, agora todo mundo vai querer usar a ioro da Tramontina. Bom, mas, gente... Conseguimos aqui, né? Eu e Laura Chan, a gente basicamente pegou o dinheiro, né? Tive um pequeno imprevisto aí no meio do caminho, que o que aconteceu? O que aconteceu? Entrou uma pessoa no servidor e ela não saía. E aí ele foi tomar caputino. É. É isso. Se a vida estiver ruim, gente, tome um caputino, que melhora. Mas a Laura, pelo menos ela, ela conseguiu juntar todo o dinheiro. Eu consegui juntar um pouquinho aqui, trabalhei um pouco, né? É, derrotei o bug umas duas, três vezes, sei lá, e... Olha lá, olha lá, o maritimitano! Invejoso! Ai, ele é inve... Invejoso, sai do meu pé! Sai pra lá! Mostra pra ele como é que se usa, sobre as habilidades. A minha é muito melhor. Ai, ele machuca, mano. Ele machuca, ele é forte. Calma que eu vou dançar, calma que eu vou dançar, amor. Vou te vingar! Boa vidinha! Servi de cobaia ali. Bom, pelo menos, pelo menos estamos upádios. E agora, amor, chegou o grande momento. O momento... The last of the moment. A vitória. Conversando. Aprender e pronto, amor. Black of the leg! Black of the leg! Toma, bicuda! Toma, bicuda! Não. Ih, eu já usei minha bicuda. Agora... Amor, que level que você tá? Eu level tô 65. Já tá indicando pra você ir pra outra ilha lá? Acho que já, né? Tá, 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 tá. Vamos vazar daqui? Vamos vazar daqui? Aqui já virou passado. Essa ilha aqui já não nos pertence. Amor, e chocando geral, chocando a galera. Eu entrei um pouquinho antes do João, né? E eu lembrei aonde era cada baúzinho, amor. Lembro. Ela não precisou perguntar pra mim. Gente, choquem! Eu lembrei de alguma coisa no Box Roots. O Aurinha tá sendo uma boa aluna. Eu tô sendo... Então, é... Ah, tá, 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 tá. Você tá indo pra ilha que tá me mostrando mesmo. Não, mas a gente é a mesma ilha, né, Zé? Ah, não. Sim. Bom, mas ó, tamo chegando. Agora, a vida é diferente. O problema é que é o seguinte. Hum, ó, deserto? É, a gente chegou aqui em Alabasta. Alabasta. É. Chique. Deixa eu já salvar espaulcante. Você faz espaulcante. Ai! Não precisa bater, não, Zé. E pronto. Ó, lembra que eu te falei? Agora, todo mundo, todo mundo é espadachim. E ó, agora a vida não é mais triste. A vida não é mais triste. Toma, 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 toma. Black Leg, top, top, top. Ó, você cuida desses dois, eu cuido disso aqui, ó. Tom, picudão. O ruim é que essa bicuda só foca um. É verdade. Toma, toma a dança, toma a dança. Mas agora, pelo menos, é mais fácil de upar a maestria, hein? A maestria da Black Leg? É, eu tô... Eu, por exemplo, eu já tô com a maestria 11. Ô, louco, doido. Ué, e você não derrotou os dois aí com chute? Eu acho que um eu derrotei com a fruta. É. Cara, pior que tá... É muito sussupa, não tem mais... Mais dor de cabeça. Cara, Black Leg é top, né? Até hoje, desde que a gente começou, ele é bem top, né? Ah, Black Leg, tipo assim, eu curto mais ela pra upar e tal. Tipo, pvp, assim, meio complicado. Você não curte? Não. Mas assim, dá pra... Eu prefiro ela do que aquele estilo de luta que a gente tava utilizando. Porque aquilo nem estilo de luta é, né? Pra começo de conversa. É o grátis. É, não, é tipo assim, é o original de fábrica. Isso. Então, assim, eu, eu falo que aquilo lá nem é estilo de luta. Mas, ele, tipo assim, tem que vir pra pelo menos você começar o jogo. Então, assim... É o quebra galho, né, amor? É o famoso. Sim, e agora que, tipo assim, meu, com Black Leg, a gente tem quatro habilidades. É, eu tenho uma por enquanto. Não, mas no futuro a gente desbloqueia. É 40 de maestria, né? Ah, já tô 16, 17. Nossa, sai de perto. Eu ia, eu, é, eu fiquei, eu fiquei tentada, mas não fiz nada. Ó, mas eu vou ser sincero com você. Eu tentei aqui derrotar os dois ali pra ver como é que, como é que iria sair a minha, a minha maestria aqui. Porque eu tô, na fumaça, eu tô com maestria 43. E tá complicado. Agora a gente vai ter que ser muito persistente pra poder upar. É, acontece, né, mozinho? Ó, sai daí. Ó, e o teu bicho que veio. Não, é que tu pegou os dois, o que tava do meu lado? Eu não. Pegou sim. Peguei nada, sai fora. É, o meu, é esses dois aqui, ó. Se eu derrotar esse aqui. Ixi, eu tô até vendo pra pegar essa maestria. Ah, e se tiver... Mas você tá focando em pegar a maestria da Black Lag ou da fruta? Ah, da Black Lag, por enquanto. Eu queria pelo menos pegar o Break Dance, que já ajudava. O Break Dance? O Break Dance. Ó, 21 de maestria. Nossa, pegar 40 vai ser triste. Mor, se tivesse um dobro de maestria... Hum... Não. Podia ter, hein? Podia. Delicinha. Nossa, maravilhoso. Deliçóide. Agora compensa upar mais o corpo a corpo, né? Ah, depende. Depende? Depende se você quiser upar o que você quiser usar. Mas, assim, eu ainda falo que é melhor upar meio que equilibrado. Uhum, tá. Porque aí não tem problema, daqui a pouco começam a aparecer as missões. Começa a ter que fazer as coisas. Aí já sabe como é que é o rolê. Mas, ó, a gente pelo menos já fez o mais difícil. Juntou o dinheiro, porque juntar 150 mil não é fácil. De começo, né? Querendo ou não, a gente tá no começo. No começo, sem Game Pass, sem nada, tá? A gente tá sem nada. E, bom, agora a gente só precisa ter muita disciplina. Persistência. Se a gente precisa de tudo, família. Então, né? É daqueles jeitones. Família, me despeço de vocês por aqui. Pegamos a Black Lag com muito sacrifício, muito esforço. Agora, rumo ao pá. No próximo vídeo... Amor, coloca uma meta de level aí pra gente no próximo vídeo. 70. Mas eu já tô no 71. Droga. Eu tô esquecendo de pegar a missão. Cuidado com a burra. Ah, sei lá. 100? Você acha muito? 100, pode ser 100. Próximo episódio, level 100. Então, família, é isso. Eu espero de coração que tenham gostado. Deixa aquele like. Tamo junto. Até a próxima. E tchau! Tchau!